Olá amigos e amigas que acompanham o Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre as obrigações trabalhistas que vão ser extintas com o E-Social Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aqui pra você Curta nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga aí no Instagram Bom pessoal, sem mais enrolação, vamos ao que interessa aqui é falar sobre o E-Social Atualmente as informações geradas pelos departamentos pessoais das empresas, elas são transmitidas pra diversos órgãos diferentes Como por exemplo a Caixa Econômica Federal, o Instituto Nacional de Seguridade Social, que é o famoso INSS O Ministério da Previdência, o Ministério do Trabalho e Emprego e a Secretaria da Receita Federal do Brasil, entre outras Mas assim pessoal, pra atender a demanda desses órgãos por informações dos empregados e seus eventos Existem hoje diversas obrigações acessórias, trabalhistas e obrigações até previdenciárias Muitas dessas obrigações pessoal, solicita dados em duplicidade, mas em momentos e formas diferentes Um exemplo pra poder ficar mais claro aí, são as informações enviadas através do Caged e da RAIS Você tem que fazer o Caged e depois fazer a mesma informação aí pro RAIS Mas assim gente, com a implementação do E-Social, a transmissão das informações vai ser feita de forma única e centralizada Vai haver apenas uma base de dados que vai ficar disponível para todos os órgãos envolvidos Além disso pessoal, a comunicação vai ser feita exclusivamente em ambiente digital Eliminando a necessidade de papel e impressões Isso aqui é muito bom né, uma vez que a gente já está no ano de 2017 E a gente precisa cada vez mais usar os meios digitais né Tem que deixar o papel de lado e usar a internet, usar o computador Até porque né, a gente deixa de usar papel, a gente também ajuda a preservar o meio ambiente E assim pessoal, neste vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês Alguma dessas obrigações acessórias que vão ser extintas Caso o E-Social seja implementado aí na sua empresa A primeira obrigação aí que vai ser extinta com a chegada do E-Social É o livro de registro de empregado A necessidade de registro de trabalhadores conforme o artigo 41 da CLT Será suprida por meio eletrônico Então ao invés de você registrar no papel né Você vai estar fazendo aí pelo E-Social Outra obrigação acessória que vai ser extinta com a chegada do E-Social É o comunicado de acidente de trabalho, o CAT O aplicativo para preenchimento do formulário da comunicação de acidente de trabalho, o CAT Ele vai ser substituído pelo evento S2210 Que é a comunicação de acidente de trabalho dentro do próprio E-Social Vai ficar bacana aí pessoal Uma outra obrigação acessória que vai ser extinta com a chegada do E-Social É o perfil profissiográfico previdenciário O famoso aí PPP Ele vai ser integrado ao E-Social padronizando as informações E vários eventos relativos à segurança e saúde do trabalhador Vão compor e formar as informações do perfil do trabalhador Uma outra obrigação acessória que vai ser extinta aí Com a chegada do E-Social É os arquivos eletrônicos entregues à fiscalização O famoso é EMANAD né Manual Normativo de Arquivos Digitais E já estão em desuso desde a implementação inicial do projeto SPED Que é o sistema público de escrituração digital E agora vai alcançar as informações relativas também aos empregados Bom pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço O FGTS A guia de recolhimento do FGTS vai ser gerada dentro do E-Social Com o envio do evento S1299 Fechamento dos eventos periódicos Então vai facilitar bastante aí também E com o E-Social, as informações da Previdência Social, a GFIP Todas essas informações da GFIP Que antes eram enviadas através do GFIP e do CFIP Como os dados da empresa Dados dos trabalhadores Fados geradores de contribuições previdenciárias Por exemplo, remunerações Valores devidos ao INSS e FGTS Serão substituídos integralmente Pelos diversos eventos constantes aí no E-Social Vai ficar muito bacana mesmo com a chegada do E-Social Vai facilitar e também vai melhorar aí a fiscalização Bom, um outro evento aí que vai ser substituído com a chegada do E-Social É a relação anual de informações sociais O RAIS, quem não conhece o RAIS aí O pessoal do RH está bem familiarizado Departamento Pessoal, ele conhece bem E todos os vínculos laborais do empregador Deverão estar cadastrados e informados no ambiente do E-Social Não havendo então, pessoal, mais necessidade de envio anual dessas informações No início da implantação do E-Social O empregador deverá enviar o evento S2100 Que é o cadastramento inicial do vínculo Com todos os vínculos ativos e seus dados cadastrais atualizados Depois, pessoal, cada novo vínculo firmado Será informado através do registro de eventos trabalhistas Vou falar um pouquinho aí também agora no vídeo Sobre o cadastro geral de empregados e desempregados O CAGED Também vai ser substituído pelo E-Social De forma semelhante ao exposto na RAIS As informações entregues através do CAGED Serão substituídas pelo evento S2100 Que é o cadastramento inicial do vínculo Na ocasião da implantação do E-Social E depois, através do registro de eventos trabalhistas O RET E por último, para finalizar esse vídeo O evento que vai ser substituído no E-Social No caso, uma declaração acessória Que vai ser substituído no E-Social É a declaração de imposto de renda retido na fonte A famosa DIRF As retenções na fonte sobre rendimentos Serão informadas no evento S1210 Pagamento de rendimentos ao trabalhador Porém, pessoal, a responsabilidade de efetuar os cálculos Permanece sendo a fonte pagadora Ou seja, do empregador E a obrigatoriedade do E-Social vai começar a partir Do dia 1º de janeiro de 2018 Para grandes empresas E para as demais A partir de 1º de junho de 2018 Inclusive, empresas do Simples Nacional Então, cada vez mais próximo Está chegando a data do E-Social chegar para ficar Se você gostou desse vídeo Ou tem alguma dúvida Deixe aqui nos comentários Muito obrigado por assistir o vídeo E até a próxima Inscreva-se no meu canal Pois só assim você vai ficar sempre atualizado Com os novos vídeos postados para você No final desse vídeo Eu vou deixar um link Para você inscrever no canal Na parte inferior do seu vídeo Do lado esquerdo e superior Eu vou deixar um outro link Para você se inscrever no meu outro canal Onde eu falo sobre coisas mais contraídas Porque nem só de contabilidade a gente vive E também no seu vídeo No final Vai ter ali no canto direito superior Um link para você aprender mais Sobre a contabilidade Muito obrigado Que você assistiu o vídeo E até a próxima E sucesso na sua vida Que Deus abençoe Pois não somos ninguém Fui e até a próxima E até a próxima